É isso aí, são 11 horas e 46 minutos, mais uma vez aí no ar, conforme o prometido, né, o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, dando empoderamento feminino junto com o homem, né, porque é muito importante a participação na jornada da mulher na política com o apoio masculino e também dizer que nós mulheres apoiamos, sim, aos homens para que a gente possa construir uma política voltada aí para o social e atender às pastas femininas. E para que isso possa acontecer, nós precisamos, sim, dar as mãos e caminharmos juntos aí nessa campanha de 2018. Então, o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidata 2018, hoje está recebendo aqui PHS 31, Dória Freitas, candidata a deputada distrital e Flávio Werner, candidato a deputada federal. Mais uma vez, nós queremos conscientizar a vocês, eleitores e eleitoras, que votem, né, consciente, mas votem mesmo diante das propostas que são colocadas aqui no programa Mulheres em Foco, para que vocês possam avaliar como estão, né, essa parceria entre homens e mulheres. Mulheres em Foco do Distrito Federal é um programa voltado para o público feminino, para mostrar que nós mulheres estamos, sim, com as portas abertas, né, para receber os homens também, enquanto candidatos, sendo eleitos, para que voltem o olhar aí para as nossas mulheres, para a nossa sociedade, que num todo, né, nós somos representados por homens e mulheres. Então, sejam bem-vindos, viu, pessoal? Nós vamos tocar em pontos importantes aqui e eu gostaria aí que a Dorinha falasse mais uma vez quem é a Dorinha e o Flávio Werner também falar quem é o Flávio Werner para nossos eleitores. Começa com você, Flávio. Bem-vindo, tá? Bom, obrigado, obrigado aqui à Rádio Estação Web. Agradeço a oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Bom, me apresentar. Meu nome é Flávio Werner, eu sou policial federal desde 2003, né, tomei posse no Acre, lá em Rio Branco, fiquei lá de 2003 a 2006 e retornei a Brasília em 2006. E desde lá a gente vem trabalhando na Polícia Federal, sou policial, graduado em Direito, pós-graduado pelo Ministério Público do Distrito Federal e mestrando em criminologia. Estou fazendo criminologia no Uruguai, né, inclusive depois a gente pode até bater um papo sobre algumas situações que a gente vivenciou lá, que eu acho que são importantes para a gente ter uma visão de como funciona lá fora também. Passei pela Secretaria de Saúde do DF, passei, trabalhei um tempinho também no Ministério da Justiça e hoje estou candidato a deputado federal com o número 3131, após uma análise e votação interna dos policiais federais. Nós estamos lançando um policial federal por estado, né. A ideia é justamente também nos organizarmos, porque a gente observou que não adianta só a gente investigar só o crime cometido, a gente também tem que prevenir. E para a gente prevenir a gente precisa mudar, alterar algumas legislações e a gente tem muita dificuldade. Então pela primeira vez os policiais federais estão lançando um policial federal candidato à Câmara Federal ou ao Senado por estado, para a gente ver se a gente coloca uns 5 ou 6 lá. A gente brinca, né, que se a gente colocar uns 5 ou 6 lá, nunca mais o cafezinho vai ser o mesmo lá, né. É isso aí, vamos lá, Dorinha. Olá, gente, obrigada, Cátia. Mais uma vez, né, aqui com o Werneck, né, então para mim é uma satisfação, Werneck, saber que você está apoiando a nossa causa, que realmente sabe que a importância da mulher na política é fundamental para que haja um equilíbrio. A gente precisa de vocês, né, vocês têm que estar ao nosso lado, não só a mulher, que fique bem claro, a mulher tem que vir para a política, ela não está querendo ocupar o espaço do homem, a mulher está querendo ocupar o espaço dela, o homem tem que continuar lá, que a gente tem que fazer esse equilíbrio, essa dobradinha, com o homem, justamente para que o Brasil entre nos trilhos. Então, eu sou Dorinha do Movimento Agora Sociedade, também do Mulheres em Segurança, trabalho em projetos sociais na área ambiental e estou aí, né, costumo dizer que eu sou ativista, né, sou socioambiental e cultural. Então, acho que essas políticas públicas estão bem pobres, né, e me aliei a um policial federal, porque eu trabalho pela moralização na política e não tenho aliado melhor do que um cara que está aí lutando pela Lava Jato, aí, defendendo o nosso país, que eu sempre falo, Kátia, que a categoria do nosso país que trabalha com ética, que continua realmente valorizando os valores, respeitando os valores e trabalhando com ética, é a Polícia Federal. Então, não tem coisa melhor, pelo que eu, pela minha postura, como quem me conhece sabe, a minha postura de moralizar, de fazer um trabalho de política limpa, ficar ao lado do policial federal, uma pessoa que eu já conheço, que a gente já tem esse vínculo, né, então, isso é fundamental, esse equilíbrio é importante. Verdade, Zani. É isso aí, são 11 horas e 51 minutos, nós vamos falar aqui sobre a participação da sociedade em movimentos sociais, meio ambiente, educação, empoderamento da mulher, segurança pública e combate à corrupção, esporte, reforma previdenciária e mulher na política. Vamos começar aí falando aí da participação da sociedade em movimentos sociais e também já colocar aí o combate à corrupção, que vai casar bem aí, que nós, enquanto sociedade, temos que nos movimentar, né, para combater essa corrupção e só vamos poder combater a corrupção se nós trabalharmos juntos, não é isso, Dorinha? Isso mesmo, o Movimento Acorda Sociedade nasceu numa audiência pública, né, que foi organizada pelo doutor Kleber, defensor que hoje também é um candidato federal e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, então, aprender é comigo mesmo, tudo que acontece em relação a qualquer mudança no meu país me interessa, eu como cidadã, eu realmente ocupo esse espaço, luto, estou sempre aprendendo, estou aqui aprendendo com você, com o Werneck, então, isso é fundamental, para que a gente realmente saiba defender a pesa, você tem que conhecer. Então, você tem que abraçar a política, os movimentos sociais, a gente não pode ficar só indo pela falácia dos outros. É muito fácil você ver uma pessoa bonita falando e você simplesmente, pelo que ela está falando, você não sabe nem se ela está falando a verdade. Então, esse empoderamento é fundamental e ele vem através de estudo, de conhecimento, então, eu fui assistir essa audiência pública, quando cheguei lá, começaram a falar sobre a reforma da Previdência, para mim é fundamental. Eu cheguei do Ceará, eu passava fome lá, eu não quero morrer passando fome. Então, eu falei, ou então, está errado, fui lá, aprendeu um pouco mais nessa audiência. Quando chegou lá, eles perguntaram se tinha alguém, que realmente não era advogado, porque lá só tinha mais advogados e as pessoas das entidades federais que estavam lá representando. E eu falei que eu era pessoa, que era uma liderança comunitária e que era do povão, e eu sou do povão com muito orgulho. E é o que acontece. Eles me chamaram lá na frente, perguntaram o que eu achava da reforma, eu falei e nasceu o movimento Acorda Brasil. Só que no outro dia, me ligaram logo cedo, falando que já existia um movimento com esse nome, e que a partir dali, eles criaram o movimento Acorda Sociedade e perguntaram se eu queria ser a representante da sociedade nesse movimento. E eu aceitei com muito orgulho, e minha função é essa, é mobilizar as pessoas, quando há audiência, quando há... Enfim, mas não é fácil mobilizar a sociedade, não é fácil, gente. Esse trabalho é muito ardiloso, é muito difícil, nossa, é muito difícil chegar para a pessoa e trabalhar a conscientização, nessa corrupção que já está instalada, já virou, enraizou na nossa cultura, mas não é fácil. Está aí, veio o Werner, que já entrou também como policial federal, que é uma entidade que apoia o movimento, e aí a gente acabou se conhecendo e vendo que realmente a gente tinha que andar juntos, porque a gente pensa parecido, a gente luta por um ideal, por um resgate moral, luta para moralizar mesmo o Brasil. Bom, já entrando mais diretamente no questionamento, que eu acho é o seguinte, que nós precisamos sim nos reorganizar no nosso país. Os movimentos sociais, eles têm que trazer conhecimento, agregar conhecimento e combater. É um dos grandes mecanismos que nós podemos ter no nosso país para combater a corrupção. E vou falar como, gente, olha só, pensem bem, hoje vários deputados, candidatos a deputados, seja federal, seja distrital, estão prometendo mundos e fundos aí, estão prometendo que vão trazer a lua para o Distrito Federal, as estrelas, que o sol sempre vai brilhar e por aí vai, promessas das mais dispares e absurdas possíveis. E o que a sociedade pode fazer? Ela tem que agregar o conhecimento, saber o que um deputado federal, um deputado distrital pode fazer para, sim, ir lá, cobrar e não só cobrar, como também fazer o trabalho de prevenção, ou seja, de saber se o que ele está fazendo pode ser feito ou não e fiscalizar. Vou dar um exemplo bobo. Nós temos um bate-papo com o pessoal de uma entrequadra. Nós tivemos um bate-papo com o pessoal da entrequadra. E aí a pergunta que foi feita foi a seguinte, você como deputado federal, você vai ajudar a revitalizar a entrequadra? Você faz esse compromisso com a gente? Eu parei, respirei fundo e falei, olha, se algum deputado federal, candidato a deputado federal está prometendo isso para você, ele está mentindo. Porque você tem que saber o que o deputado federal faz. Um deputado federal, a primeira coisa que ele tem que fazer é fiscalizar o Executivo Federal. A segunda coisa que ele tem que fazer é criar leis, buscar leis para melhorar o dia a dia. E a terceira função dele é pegar um dinheiro que tem, uma verba que tem e indicar para onde essa verba vai. Mas ele não vai executar qualquer tipo de projeto. E aí vem a sociedade organizada para tomar conta. Se por um acaso a gente consegue, com esse compromisso, pegar uma verba e colocar essa verba para aquela entrequadra, para a revitalização daquela entrequadra, a sociedade tem que estar organizada, porque para onde vai cair essa verba? Vai cair para o GDF. E o GDF vai fazer o quê? Vai mandar para a administração do local. Mandou para a administração aqui de Ceilândia. O que nós temos que fazer enquanto sociedade organizada? Cobrar o administrador a execução da obra, porque é ele que vai executar essa obra. E mais do que isso, fiscalizar para ver se essa obra realmente está no valor adequado, se está fazendo aquilo pelo qual o contrato foi feito. A gente vê muito o administrador virar e falar assim, olha, o dinheiro veio, mas não dá para fazer não. Vou realocar o dinheiro. Mas espera aí, por que não dá para fazer não? Está faltando o projeto. Então vários detalhezinhos legais eles utilizam, a famosa desculpa esfarrapada, para não fazer aquilo que eles devem fazer. Então é importantíssimo. Quanto ao combate à corrupção, mais importante ainda. A gente tem que fazer uma diferença, gente, e eu acho que o brasileiro tem que começar a ver isso mais claramente, a diferença entre jeitinho brasileiro, criatividade, nós somos um povo extremamente criativo e que consegue criar soluções para determinadas questões e dificuldades, do jeitinho brasileiro, corrupção. Sobrevivente, né? Um brasileiro sobrevivente. Nós precisamos fazer essa diferença no Brasil e cada vez mais o que a gente observa é que o brasileiro se acostumou com a corrupção e não consegue fazer essa diferença. Então nós temos que fazer essa linha. O importante é a criatividade. A corrupção não tem nada a ver com a criatividade. O jeitinho brasileiro é o jeitinho brasileiro de ser criativo, de criar soluções e conseguir soluções rápidas para um problema, para resolver um problema. A corrupção não, não tem nada a ver. Então nós precisamos cada vez mais denunciar, ter meios com a denúncia também ser efetiva, porque o que a gente vê é que muitas das vezes o corrupto passa dois, três dias lá na nossa hospedaria, lá na Polícia Federal e está solto, né? Muitos deles estão soltos, então a gente precisa dar maior efetividade à legislação. O que a gente vê é os nossos presídios cheios de pequenos traficantes de droga. O grande traficante de droga não é preso, o grande corrupto não é preso. Então a gente tem problemas seríssimos a resolver na nossa legislação para dar efetividade. A partir do momento que começa a dar efetividade, ou seja, o pessoal está vendo que a denúncia dele está funcionando, ele foi lá, denunciou e o cara realmente foi punido, a partir desse momento você vai criar um círculo virtuoso, não vicioso. Um círculo virtuoso, ou seja, as pessoas vão começar cada vez mais a denunciar, a se organizar, a sociedade vai começar a se organizar e se adaptar e cada vez mais melhorar essa situação, a gente precisa buscar. E temos exemplos que funcionam no mundo afora, a gente precisa trazer esses exemplos para cá para que a gente possa melhorar essa situação nossa. É isso aí, vou até falar aqui de um exemplo que eu tive aí na rua esses dias, tinha um candidato entregando uns folhetos aqui para um candidato ao governo do Distrito Federal e as pessoas pararam em volta daquela pessoa que estava distribuindo e falou assim, você tem um real aí dentro desse folheto para me dar e eu voto nele. Então, quer dizer, mesmo que seja na brincadeira, isso não é bom para o brasileiro. Olha, e a pessoa que estava entregando o folheto, ela ficou parada, eu gostei da resposta dela, ela falou assim, não, eu não tenho um real, mas ele tem proposta para você. Então, quer dizer, a gente também tem que conscientizar as pessoas que essas falas não são legais, mesmo que seja uma brincadeira, se não levar a política a sério agora, nós vamos continuar com o país corrupto. Outra coisa, Kátia, que aconteceu comigo, a pessoa chegou e falou, Dorinha, você conhece o pessoal da Confederal, que eu trabalhei na Confederal, eu terminei de fazer minha reciclagem, vendi minha moto, eu tenho que arrumar um emprego, nossa, eu estou desesperada de arrumar um emprego de vigilante, consegue lá uma vaga para mim, que eu dou meu voto para ti e ainda arrumo uns dois mil votos para você. Aí eu falei assim, faz o seguinte, me dá o teu currículo, isso eu ainda estava pré-candidata, porque eu costumo dizer que como candidata a gente não tem como fazer muita coisa, mas como pré-candidata dá para fazer alguma coisa, tentar ajudar a pessoa, né? Só que eu dei a resposta para ele, me dá o seu currículo, eu vou tentar que eu conheça algumas pessoas lá dentro, mas você não precisa votar em mim e nem precisa arrumar voto para mim, porque as pessoas que estão comigo, elas vão comigo até o fim. Não é esse tipo de pessoa que eu quero abordar, não é esse tipo de conscientização que eu faço, eu não tenho dinheiro para comprar você, não é assim que faz política. Ele ficou chateado comigo, hoje ele já é meu amigo, ele falou, realmente ela tem razão, não é assim que se faz. Ou seja, se você realmente aceitar esse tipo de provocação, você está contribuindo para que a política velha continue acontecendo. O que eu mais vejo agora, para a gente que faz uma política de renovação, é muito difícil, o que eu estava te falando antes, né? E essa política de contato agora é uma oportunidade de conscientizar as pessoas. As pessoas já chegam querendo já um emprego, porque não está fácil, está desemprego, está querendo segurança, você vai conseguir o que para mim? Ou seja, essa política já está enraizada de tomar lá da casa do cliente, se você fizer isso por mim, e não é assim, não é fácil você trabalhar essa moralização na política, Werneck, você sabendo que tem outros candidatos, milhões de candidatos fazendo essa política aí, mapeando as administrações, mapeando as secretarias, botando o pessoal, o pessoal já vai lá, ó, tudo assim, como se tivesse uma visão no olho. Isso aí está errado, isso atrapalha quem está fazendo um trabalho de resgate, de política nova, de conscientização. E não é fácil conscientizar um pai de família que está passando fome, uma mãe de família que tem um filho internado, que não está conseguindo vaga no hospital, conscientizar uma mulher que foi estuprada, que não está... Enfim, não está fácil fazer esse trabalho de conscientização, mas eu costumo dizer, Werneck, se a gente que quer uma moralização na política, se a gente quer o novo, se a gente desistir, a gente não vai ter, não vai ter um resultado. E aí vamos continuar sempre os mesmos mandando. Verdade. Só para terminar, para a gente ter um fechamento, eu costumo dizer que esse pessoal que está comprando o voto hoje, ele já está pagando, seja um real, seja uma... Eu recebi um vídeo de Samambaia, Dorinha, que me deixou, que é sua área lá, que me deixou extremamente perplexo. A palavra é essa. Queixo caído mesmo. de um coordenador de campanha, de um determinado candidato a deputado, falando, olha, quem está aqui, todo mundo vai virar funcionário público, todo mundo vai ganhar dois mil reais por mês, porque quando o fulano de tal for eleito, ele vai empregar todo mundo. Eu fiquei olhando aqui e falei, gente do céu, que agora você põe o nome na lista aqui que depois você vai ter o emprego. Ele está comprando todo mundo. E detalhe, ele nem sabe se vai ser eleito. Como é que ele está comprando os outros dessa forma? Da mesma forma como existem outras compras de voto, como é o caso da brincadeira de um real, que não é brincadeira, é muito sério. Você está vendendo seu voto ali por um real e a pessoa que entrar lá vai entender que já está pago. E ela vai cobrar a fatura sua do jeito que está acontecendo hoje no Brasil. E é a visão que o político tem da... como é que ele vai mudar se a própria população faça essa imagem de corrupta. Então, assim, esse prejuízo, ano passado, de acordo com a ONU e com o Ministério Público Federal, foi de 200 bilhões de reais. Ou seja, roubaram dos nossos bolsos 200 bilhões de reais. E os poucos que a gente pegou, ainda por cima, pegam o que eles roubaram da gente para pagar os melhores advogados do Brasil para defender eles. Então a gente precisa quebrar isso, gente. Precisa quebrar isso. Você pensa bem. Você está vendendo seu voto, colocando as mesmas pessoas que há 30 anos estão lá. Se ele não pode ser eleito, ele põe a mulher. Se ele não pode ser eleito, ele põe o neto. Se ele não pode ser eleito, ele põe o sobrinho, o filho, o periquito, o papagaio. Se deixar, ele põe até o cachorro no lugar dele. Porque o que interessa é ele manter o poder. Então a gente tem que se conscientizar disso. Se a gente quer mudança, a gente tem que buscar mudança e buscar as pessoas que queiram realmente mudar. A mudança que a sociedade precisa ser é mudança. A gente tem que ser o que a gente fala. Não adianta você só falar aqui no programa da Cátia ou em outro programa que a gente já participou, se a gente não está agindo com ética. Então a gente tem que ser o que a gente fala. E essa hipocrisia há demais. A gente tem que resgatar isso aí. Isso é ético, isso é moral. É isso aí. Então agora nós vamos mudar aqui de assunto. Não totalmente, porque a gente vai falar de educação e esporte, né? Os dois têm muito para falar sobre a educação no nosso país. E o esporte também, a valorização do esporte aí na nossas cidades, com as nossas crianças e adolescentes, com os jovens, né? Com os idosos, com os adultos que estão aí totalmente sedentários, né? E até por falta de informação também. Mas nós vamos mudar essa história aí com o que vocês têm para falar para a gente na questão da educação e do esporte. Bom, deixa eu começar agora, Dorinha. Isso. Bem de ter o fruto na mesa, então eu começo agora. No que diz respeito à educação e esporte, o que o deputado federal pode fazer e o que a gente pretende, esse grupo de policiais federais? A gente sabe que educação, que busca, que traz cultura, esporte, lazer, contraturno de colégios, também profissionalização, isso tudo reflete, se não for feito, reflete na segurança. Então a gente tem um projeto de mudar, sim, a lei de diretrizes básicas da educação, buscar esse contraturno com qualidade. Se a gente consegue colocar o sistema S, SESC, SESI, SENAI, SENAC, etc., dentro do sócio-educativo, do regime sócio-educativo, que é dos menores infratores, por que ele não pode entrar nos nossos colégios? Por que que alguém não pode ter no contraturno, ou seja, tem o turno que é o normal da educação, por que ele não pode ter no contraturno uma aula de mecânica, uma aula de elétrica, você vê aí robótica, desde os 9, 10 anos, robótica dentro, na China, na Coreia, por que que a gente não pode ter isso aqui no nosso país? Pode sim, basta vontade política para fazer. Da mesma forma, esporte. A gente tem que ter no contraturno esporte, o incentivo ao esporte. A gente teve aqui recentemente Pan-Americano, Olimpíadas e Copa do Mundo no Brasil. Uma vergonha no que diz respeito ao incentivo ao esporte, porque a gente não teve o incentivo prévio ao esporte, e também uma vergonha agora, no legado, que o legado não se mostrou tão legado assim. Faltou planejamento, faltou organização, e agora a gente tem vários espaços abandonados, sem utilização por parte das nossas crianças e adolescentes. A gente tem que efetivar isso aí, colocar isso para rodar. Mais do que isso? A gente tem que prever que o esporte é um dos principais vetores para que você tire as crianças da criminalidade, tire elas da rua, nossas crianças e nossos adolescentes da rua. Você vai dar uma motivação para ele, para ele quebrar paradigmas, quebrar recordes, competição. Isso faz parte do ser humano, faz parte do adolescente querer quebrar regras. E para ele quebrar regras, nós vamos mostrar quais as regras, quais as metas ele tem que buscar no esporte para que ele seja o melhor e etc. E aí você vai criando o cidadão, você vai dando educação, porque todo esporte tem regra. E você tem que seguir as regras do esporte para que você consiga evoluir. Tudo isso vai criando um cidadão melhor. Agora, o que eu posso dizer também no que diz respeito à educação, nós precisamos urgentemente melhorar a qualidade da nossa educação. Nós temos professores excelentes, mas nós temos cada vez mais o sucateamento. E aí, gente, eu vou entrar num temazinho polêmico, mas que a gente tem que pensar muito bem. Nós precisamos de disciplina nas nossas escolas. A escola que não tem disciplina alguma, acontece o que está acontecendo nas nossas escolas. venda de droga dentro das escolas. O professor não é mais reconhecido dentro da sala de aula. Agressão a professores dentro da sala de aula, por parte de alunos e, às vezes, até por parte de pais de alunos. Então, nós temos que mudar isso. Nós temos que dar e ter o mínimo de disciplina dentro dos nossos colégios. A gente vem há sete, oito anos, nós policiais federais aqui no DF, dando aula, indo para os colégios públicos e dando aula sobre segurança pública e combate às drogas, seja lícita, seja ilícita a droga. Nós temos várias drogas lícitas também, utilizadas aí no dia a dia. Então, a gente precisa, sim, desse combate efetivo, da disciplina dentro dos nossos colégios, retomar a disciplina. disciplina é importante em qualquer lugar. Disciplina não quer dizer abuso, não quer dizer autoritarismo, quer dizer que existem regras. E você precisa cumprir regras em todo local onde você vai. Nós, na hora que entramos aqui na rádio, não tem a regra da rádio? Para você entrar aqui, vir aqui, ser entrevistado, conversar, tem todo um regramento para você estar sentado aqui e conversar? Da mesma forma, em todo local no mundo, você tem regras a cumprir. É uma disciplina. Nos colégios também. Nós precisamos retomar essa disciplina. Mas essa regra começa em casa. Esse trabalho nas escolas, que eu digo isso porque eu trabalhei em escola há muito tempo, eu sei que os pais não têm mais empoderamento sobre seus filhos, colocando a responsabilidade para a escola. As escolas criam, o governo cria a escola integral. Maravilha! Tem que ter integral para todas as séries, todo o ensino fundamental. Por quê? Porque muitas mães são pães. Trabalham fora o dia inteiro, não têm tempo para os seus filhos. Mas elas têm que também fazer um acompanhamento melhor. A gente vê reunião de escola, o pai não vai. Não está nem aí para o filho. Joga o filho na escola e abandona. Então, esse empoderamento para os pais tem que haver através de conscientização. Bota esses pais para estudar a legislação atual. Tem muitos pais que já passaram o tempo, não leem mais, que as pessoas não gostam de texto, as pessoas não gostam de entender das coisas. Então, acha que a escola vai educar o filho. E a escola tem que educar para a vida. Aí o governo cria a escola, como eu falei, a escola integral, de ensino integral, porque está faltando creches para as mães colocarem os filhos também. As mães têm que trabalhar. O salário, geralmente, é um salário mínimo, não estão preparadas para ganhar um cargo, um salário melhor. Essas mães não têm condições de pagar uma pessoa para olhar o seu filho, acaba jogando na escola. E o governo, de certa forma, quer ajudar nesse sentido, coloca na escola sem estrutura nenhuma. O que você falou aí de dar um curso, de preparatório, robótico. As escolas não têm nem colchonete para as crianças dormirem. E é uma escola integral. Como é que você pode dar uma escola toda sucateada para a criança ficar o dia inteiro? Ele vai atormentar o juiz da professora, até a professora criar calo na garganta de falar e pegar uma testada e deixar ele lá na mão. Isso é verdade. Isso é errado, gente. É muito errado, Verneca. Eu tenho uma sobrinha no colégio de tempo integral, ela não tem esse momento de descanso. Não tem. Porque ela tem as... Apesar que ela é extremamente acelerada, a menina, ela chega da escola e ainda não está cansada ainda, né? Mas ela não tem aquele momento de descanso na escola, mas ela tem atividades no Centro Olímpico, né? Que está sendo aproveitada aí pelas escolas de tempo integral. Mas você falou nessa questão do descanso aí, que às vezes ela chega estressada. Então, acho que também a criança tem que ter aquele momento de descanso. Como a doutora que veio aqui falando do humanização da justiça, né? Essa questão também de pegar essa criança, esse adolescente que fica o dia inteiro na escola e trabalhar essa parte da humanização com ela. Quem sabe um momento ali com o pai, com a mãe, se tiver uma oportunidade, né? Isso mesmo. Seria interessante, né, Doria? Eu aconselho, visitem as escolas dos filhos de vocês. Tem pai que não vai nem na reunião. Então, é muito triste. A criança já está tranquila. Já não tem valores mais. Os valores foram esquecidos. Joga lá na escola, a mãe não tem tempo. Chega cansada, às vezes, né? Não tem como conversar com o filho. Tem que ter um momento. Tem que ter um momento. Tem. A gente tem que educar os nossos filhos, gente. A gente tem que trabalhar. Tempo integral, semana inteirinha. Será que não pode tirar uma hora, né? Essa relação de pai com o professor e aluno. E visitar a escola. Ver também como é que está sendo lá. Se ele realmente não acreditar no que o filho chega em casa falando. É como ele falou. A criança chega, ela inventa aquela historinha. A mãe acredita, já vai lá e vai dar porrada na professora. Ou no professor. Existe muitos professores. É um mestre, gente. Na minha época, o professor era o mestre. A gente tinha que respeitar o professor. E a gente trabalhava com a palmatória ali, apanhando ali na mão. O respeitado era o mestre. No Japão, é o único país do mundo que tem o professor como mestre. No Brasil, tem uma desmoralização total com relação ao mestre, que é o nosso professor. Que é a base. Mas essa base tem que ser trabalhada na escola, mas com a participação direta dos pais. A gente tem que criar formas para que o pai se aproxime mais da escola, para que ele possa também contribuir, ajudando, criando ideias. Enfim, para que o filho se sinta capaz de aprender e dividir aquele aprendizado com a escola. A escola também aprendeu a educar outros e vai sempre aquela sequência. Não é fácil, gente. Você mexer com a educação. Tem essa questão ambiental também, que é fundamental. Não é fácil. A principal forma, gente, de a gente conseguir melhorar a vida dos nossos filhos é pela educação. Não tem como. Eu, por exemplo, saí de uma família do interior de Minas. Estudei, passei no concurso público para a Polícia Federal. E hoje estamos aí trabalhando dentro da Polícia Federal. A Polícia Federal é um órgão que dá uma qualidade de vida boa para os seus integrantes no que diz respeito ao salário. Então, a melhor maneira de você conseguir crescer, você que tem aí, precisa e está buscando a melhoria de vida, é pela educação. Não tem para onde correr, gente. Ou a gente busca a educação dos nossos filhos, investe na educação dos nossos filhos, ou a tendência é repetir ou piorar aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Então, esse é o principal papel nosso enquanto pais. Eu estou com uma filha de quatro e uma de nove meses. O principal papel é justamente esse. Fazer com que nossos filhos... Investir na educação dos nossos filhos. Porque assim e só assim a gente vai conseguir vê-los melhor do que nós somos. Melhor do que nós estamos hoje. Então, você pega um país, Dorinha, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, há 30 anos atrás, tinha um índice de desenvolvimento humano menor do que o brasileiro e a renda per capita, menos da metade da renda per capita do brasileiro. Hoje ele está com o IDH acima do nosso e com a renda per capita quase o dobro da renda per capita do Brasil. O que foi feito nesse país durante esse tempo todo? Investimento maciço em educação. Não tem para onde correr, gente. E educação de qualidade. Não adianta colocar os meninos lá sem ter qualidade na educação, sem ter os professores terem condição de dar essa aula com qualidade e sem qualificar os professores e dar o reconhecimento, que é o que eu acho que você quis dizer, Dorinha, o reconhecimento aos nossos professores. Os professores, há 20, 30 anos atrás, eram extremamente reconhecidos. Hoje há uma banalização do professor e até falta de reconhecimento do professor. Quando você vê, você citou o Japão, né, Dorinha? No Japão, na Coreia, o que se tem é o professor extremamente reconhecido. Só para completar, que eu esqueci, é importante, essa semana saiu uma pesquisa sobre a avaliação. Os professores estão avaliando os meninos pelo comportamento, não pela nota. Tem aluno que vai para a escola porque vai ganhar um ponto. Por quê? Porque eles não têm educação, o professor, para suportar e continuar no trabalho dele, ele tem que dar um ponto para o menino ficar lá à boca, para o menino respeitar a aula. Isso aí está acabando com a nossa educação, está ficando lá embaixo, nos índices, né? Você vê que alunos aí não estão aprendendo o mínimo das regras de matemática, não sabem interpretar um texto, saindo do ensino médio, saindo do ensino médio sem saber interpretar um texto, sem saber o mínimo de uma operação de contas. Então, por esse motivo, isso aí é o gargalo, tá? Costumo dizer, se o filho realmente tem educação dentro de casa, e vai para a escola aprender, ele aprende. Porque ele tem professores, a gente tem ótimos professores. Lógico, tem uns que tem que se preparar mais, o governo também tem que valorizar mais, né? O professor, preparando e inovando, que sempre tem que estar se inovando, porque a educação também paralisou um pouco. As metodologias agora, os alunos não querem saber de estudar, então está tenso para eles estar lendo um texto. Esse negócio de colocar o mínimo de carciclo, para ele copiar o caderno inteirinho, isso aí já era. Ele copia, nem presta atenção que ele está copiando, e não é assim. A gente tem que ensinar nossas crianças a pensarem. É isso que falta no ensino do Brasil. Fazer desde pequenininho a pensar. Colocar ética nas escolas, desde a matéria ética, desde pequenininho já, como matéria fundamental, que é para resgatar o nosso Brasil, tem que ter ética. As crianças já têm aquela mania de, eu não fui eu não, eu fui minha coleguinha. Já começa por aí o erro já. Entendeu? Aí começa terceirizando os problemas na vida adulta, como até hoje está todo mundo fazendo aí, terceirizando, colocando o problema só nos gestores, esquecendo que a sociedade tem a parcela de culpa em tudo que está acontecendo no Brasil. É isso aí. Se a educação vai mal, a nossa população vai mal junto, né? Isso. Vamos falar aí sobre as questões aí do meio ambiente, que vocês queriam colocar aí, e um pouquinho da nossa reforma da Previdência? Vamos. Vamos lá. Vamos lá, gente. Quanto à questão ambiental, eu acredito que a gente tenha um grande problema no Brasil, que é a questão da água potável, que eu acho que eu... da questão ambiental, acho que é a que é mais... que é mais... que está assim a flor da pele hoje, né? Isso. A gente pode ver que está faltando, e estão faltando projetos, para que a gente proteja nossos mananciais, para que a gente mantenha nossas áreas, que são nascedores dos nossos rios, da nossa água potável, protegidos. ali em cima, na área, perto do polo de cinema, em Sobradinho, é um dos grandes exemplos que nós temos disso, porque deveria ser uma área protegida, que tem várias nascentes lá, e a gente vai vendo que a degradação vem aumentando no local, e aí vão secando essas fontes de água. E, paralelo a isso, a gente tem que ter o respeito. Acho que a gente tem que ter o equilíbrio entre a proteção ambiental e a evolução do ser humano. Hoje você vê, por exemplo, a situação da energia elétrica. Você tem hoje tecnologia como a tecnologia fotovoltaica, que você produz energia na sua própria casa. por que a gente não incentiva isso? O que tem por trás para não se incentivar o uso? O governo fazer uma linha de crédito para que a população possa utilizar esse tipo de tecnologia que é pura. Brasília tem a maior incidência de raios solares do Brasil. Poderia investir num sistema fotovoltaico incentivado para a população poder pegar isso e colocar. Isso baixaria muito, inclusive, os custos para a própria população. Em dois, três anos, a população já ia estar recuperando esse dinheiro investido, que deveria ser subsidiado pelo governo, e a conta de luz ia estar lá embaixo. Ainda ia diminuir a necessidade da luz via as nossas matrizes hoje, que é matriz de hidrelétrica. Então, quando os nossos rios secam, a gente não toma conta das nossas mananciais. Diminui a vazão dos rios. Então, na seca, os nossos rios estão tendo problemas. Então, a nossa energia hidrelétrica também vem tendo uma queda invariavelmente. E, do outro ponto também, quando a gente tem o problema da matriz hidrelétrica, o que a gente faz? Vai para a matriz suja, carvão, óleo, diesel. Então, a gente precisa, e tem como fazer, tem tecnologia para fazer. O que a gente não entende é como utilizar. Passando agora para a parte da reforma da Previdência, o que eu acho que a gente tem que deixar claro para todo o Brasil, é que, primeiro, o governo veio mentindo muito, mas mentindo muito para o povo brasileiro. Propaganda falando que grande parte do servidor público é privilegiado. Nós citamos os professores aqui. O salário dos professores é um salário abaixo do teto do INSS. Não é pouco abaixo, não. Tem lugares no Brasil que o salário do professor é muito abaixo do teto do INSS. 70%, 80% do servidor público brasileiro ganha menos do que o teto do INSS. Então, se colocar o servidor público como o grande problema da reforma da Previdência, é covardia. E covardia não só com o servidor público, covardia com toda a população brasileira que precisa de professor qualificado e que tem a condição de trabalhar, que precisa da saúde funcionando e que está sucateada, e eles vão sucatear mais ainda, da segurança pública, que está cada vez pior e mais sucateada, e eles vão sucatear mais ainda, Então, a gente vem de uma mentira. O governo pega dinheiro nosso, investe em propaganda na televisão, milhões e milhões de reais na propaganda na televisão, mentindo para a população brasileira. Outra mentira, que é outra mentira que o governo brasileiro colocou, para nós, povo brasileiro, de que existem carreiras, as outras 20%, 30% da carreira do serviço público, que vão ganhar acima do teto do INSS, 30 mil, 40 mil, sei lá quanto que ele colocou. Mentira, gente. Desde 2013, 2013 teve uma reforma, que aqueles que entraram pós-2013, todos os servidores públicos que entraram pós-2013, só podem receber no máximo o teto do INSS, que é hoje de 5 mil reais. Então, um juiz que passou hoje em concurso público, passou hoje, se ele passar hoje em concurso público, começar a ser juiz hoje, ele só vai daqui a 35 anos, quando aposentar, ter o teto do INSS, 5 mil reais. Se ele quiser ganhar mais para aposentar, ele vai ter que investir em aposentadoria privada, ou qualquer outro tipo de investimento. Então, é outra mentira que contam para vocês. E contam descaradamente. Por fim, para terminar essa situação do INSS, vocês já pararam para pensar que 52% hoje do orçamento é para pagar banqueiro? É isso, gente. Para pagar Itaú, para pagar Bradesco, para pagar Bank of Boston, Citibank e por aí vai. Qualquer um de nós, qualquer orçamento que for nosso, se a gente tem dívida com um banco acima de 30%, o economista vira para a gente e fala não, você tem que renegociar essa dívida. O problema é que a gente nem sabe como renegociar essa dívida, porque a gente não sabe efetivamente qual é a dívida. não aceitam já três leis orçamentárias anuais. Lei orçamentária anual é aquele planejamento, gente. Faz três anos que a gente tem no planejamento uma auditoria da dívida pública, dessa dívida, e aí vai o nosso presidente, seja ele qual for, porque o último veto foi do Temer, mas os dois anteriores foram da Dilma, presidente Dilma. Então, seja qual presidente for, que veta a auditoria. Por que não estão querendo vetar? Por que estão querendo deixar tudo escuro? Por que não apresentam essa auditoria para o povo brasileiro? O que tem por baixo dos panos para que não se queira auditar? Qualquer um, quando vai assumir qualquer empresa ou qualquer local, a primeira coisa que ele faz é me dar as contas aqui, que eu vou ver como estão as contas e vou auditar. Por que não na dívida da União com os bancos? Da nossa dívida, né? Do Brasil com os bancos não tem auditoria. Essa é a pergunta que não quer calar. E a resposta que fica implícita por enquanto é de que eles não querem apresentar isso para o povo brasileiro. E o povo não cobra, né? O povo tem que cobrar. O povo não está unido para cobrar, né? E aí, Dorinha? Cadê a democracia? O que é a democracia? Outro dia eu vi um vídeo do mendigo, né? O que é a democracia, meu povo? Ele falou. É eu, você, ele, ele. Isso é democracia. Por que não funciona no nosso país? Porque cada um pensa só em si. E é verdade. Poucos se preocupam em trabalhar pelo coletivo. Você está falando com relação à água, né? Que foi o primeiro tema. A água é patrimônio mundial, gente. A gente não tinha que estar pagando pela água, não, Kátia. Sem água, a gente não vai ter a dívida. Só que se a gente não fizer um trabalho de conscientização quanto a... Essa invasão, né? De terras públicas. As pessoas invadiram muito. O Brasil virou, né? De uns tempos para cá, um local onde todo mundo que acha que pode chegar aqui ganha um lote. Então, essas políticas aí acabaram muito com a nossa Brasília, que isso aqui é riquíssimo. Nossos lençóis freáticos aqui embaixo abastecem o Brasil inteiro. E as pessoas queriam saber se ganhava o lote. Ia lá, invadia, acabava com aquele espaço lá. E os governos não se atentaram para isso. Não criaram o plano B. Então, tem tudo isso. Você vê que essas pontes aí, quando você passa em cima de uma ponte, você vê que não tem tanta proteção. Se um carro ali, um diesel, um caminhão, um diesel, cair em cima de uma ponte ali, já contaminou a água de Brasília inteira. Cadê o plano B? Eles não estão conseguindo administrar nem o plano A, gente. Imagina o plano B. Então, tudo isso é coisa que a gente tem que trabalhar o resgate, mudar mesmo a cultura. As pessoas têm que começar a se conscientizar que se elas não gastarem tanta água, a nossa água é maravilhosa, é a melhor água do mundo. Eu digo isso porque eu nunca viajei mundo afora, mas eu conheço muita gente que viajou. É a melhor água do mundo. Brasília, no Brasil, é a melhor água. É a nossa. Eu fui para o Ceará, que é a minha terra natal, eu não conseguia beber a água, eu tinha que comprar, me chamar de metida lá no Ceará, mas é a melhor água de Brasília. E a gente está lá, me dói. Quando a gente começa a se conscientizar sobre isso, a gente passa a ver uma pessoa com a mangueira esticada lavando o carro, nossa, dói na alma. Porque a gente sabe como é que está acontecendo, a gente sabe que se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar sem água, gente. Aqui, eu estou aqui e bebo água. A gente vai ficar sem água. E essa conscientização é da gente, mas os governos também têm que criar. Não coloca a tarifa vermelha lá na luz se você gastar mais? Por que não põe na água? Quem gastar menos vai ganhar um bônus. Infelizmente, tem que começar por esse lado aí. Depois as pessoas vão se conscientizando sozinhas. Infelizmente, tem que começar nesses termos. Mais uma vez, a educação falando alto. É, tudo é a base, a educação. E a educação ambiental, ela é fundamental. Porque se a gente não tem uma água para beber, não tem um ar para respirar, como é que a gente vai lutar pela saúde, pela segurança, pela educação, se a gente não está vivendo? Porque a gente precisa da educação ambiental para poder ter vida. Senão, daqui a pouco, ninguém vive mais. A futura geração não existe mais. E aí, o que você acha aí da reforma da Previdência, principalmente para a área feminina, né? Nossa, eu costumo dizer... Nossa jornada é muito longa aí, né? Eu costumo dizer, né, eu como vim da roça, com todo orgulho, sou nordestina, fui criada na roça, comendo rapadura. Então, você conhece a dificuldade da mulher lá, né? Feliz, eu sei muito bem o que é que você... Dez horas da manhã já está lá na roça levando comida para o pessoal que está trabalhando desde as cinco. Não é fácil você trabalhar na lavoura, correr atrás, pegando o sol, lavando roupa nos açudes. Isso é vida de interior, gente. Isso é... A gente deveria continuar pensando igual a gente pensava lá, economizando água. Aí a gente chega aqui, opa, agora aqui tem muita água, vou gastar bastante. A gente mesmo acaba esquecendo dos nossos valores, de respeitar o que a gente tem, respeitar o que tem dentro do Brasil. O brasileiro não valoriza o que tem, né? E começa por dentro da casa da gente mesmo. A gente sempre acha a casa do vizinho mais bonita, melhor. Se a gente começar a ver que o que a gente tem, o que a gente está podendo naquele momento, a gente tem que ser feliz, lógico, e continuar lutando por melhoria, a gente vai começar a valorizar o que nós temos dentro do Brasil, o que nós temos dentro da nossa casa, o que nós temos dentro da nossa amizade. Então, isso é conservar o que a gente tem, respeitar as amizades, as pessoas que a gente está do nosso lado, que a gente sabe que pode contar com ela. Então, começa por essa moralização, tem que começar da natureza. Se você respeita a natureza, você respeita o pai, você respeita a mãe, você respeita o vizinho. É assim, o resgate é por esse lado aí. Aí tem o lance da reforma da Previdência. Reforma da Previdência, se a mulher não vai conseguir alcançar essa idade para aposentar, ela vai morrer lá no sol quente, ela não vai conseguir. Porque a vida é muito difícil na roça, gente. Aí vem para a educação aqui, a professora. A professora, se ela for esperar essa reforma, ela vai criar calo na garganta e não vai conseguir nunca se aposentar. Ela vai ficar estressada com os filhos de vocês, tormentando o juízo dela e não vai conseguir se aposentar. Vai ficar, além da depressão, vai ficar com calo na garganta. Eu não acredito nesse tema. Eu não acredito em tudo que está acontecendo. O que o Werner falou é verdade. Eles passam uma falsa imagem, as pessoas são leigas, não costumam ler e se esclarecer e costumam acreditar. Se começa a melhorar um pouquinho, já está melhor, então vai ser bom. Então não é assim. A gente tem que ir a fundo, pesquisar, ver realmente. Vai lá no site, procura o que é a reforma da Previdência, o que está acontecendo, que vocês vão ver. Não está tudo errado. E às vezes nem entende o texto que foi colocado, né? Por causa das palavras. Isso. E não busca conhecer. Mais uma vez, a educação aí, né? Você para... O conhecimento é o escudo do pobre. Gente, você tem conhecimento, ninguém te passa a perna. Não entende, procura, né? O que significa isso aqui, porque às vezes a pessoa acha a palavra tão bonita. Nossa, isso aqui é muito bom para a gente e não sabe nem o que está dizendo ali no texto. É o que eu costumo dizer. O Brasileiro é acostumado a votar em homens bonitos. Ó, Werneck. Homens bonitos. Nós não estamos tirando vantagem, né? Opa, ele é bonito, igual eu colo de melo na época. Homem bonito, vou votar porque ele é bonito. Não, eu tenho que votar que ele é... Tudo bem se ele é bonito, né? Ó, Werneck, um homem bonito. Mas é um homem inteligente, um homem que entende, um homem ético, um homem decente. Eu não escolhi ficar ao lado de um policial federal à toa. Não é porque ele é bonito. É porque ele é inteligente, ele é decente. Ele vai moralizar junto comigo, vai fazer esse trabalho, essa construção que é tão necessária. Então, não adianta você... Ah, eu estou com o fulano porque ele está me dando mais dinheiro. Eu vou ligar com um monte de federais para poder eu ganhar dinheiro e minha campanha ficar rica e eu conseguir votos. Gente, eu não quero ganhar por ganhar. Eu quero ganhar conscientizando cada um. Se eu conseguir seis votos na minha campanha de pessoas que pensou no que eu falei, eu fiz ele pensar um pouquinho e já estou me sentindo vitoriosa. Então, é essa política que tem que ser plantada. Isso aí é o povo que tem que se conscientizar. Se alguém chegar te prometendo emprego, vou te dar emprego. Ok, onde é que você vai arrumar tanto emprego? Como é que você vai exercer sua função de distrital? Que a nossa função maior é fiscalizar. É brigar mesmo pelos direitos do povo que é quem botou a gente lá. Então, como é que você vai fazer o seu trabalho se você já está entrando no governo, você nem sabe quem entrou, já deveendo? Não é fácil, gente. Então, cabe a reflexão, a população e que tem que começar a analisar. Está me prometendo muito, já não vou receber o que ele me deu, recebam. Conheço muitas pessoas que receberam um monte de presente de candidatos aí e falam, meu avô está em você, porque você não me prometeu nada. Então, já tem um pessoal sendo conscientizado, a gente vai fazer essa mobilização geral e eu tenho certeza que daqui uns 10 anos o Brasil vai estar um país mais respeitado, mais digno, e mais sustentável. É isso aí, são exatamente 12 horas e 29 minutos. Nós vamos aqui para o nosso tema final, que é um tema muito importante aqui para o programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidatas 2018, mas hoje recebendo aqui um candidato a deputado federal, representando aqui as mulheres, espero que você, caso seja eleito, possa representar essas mulheres lá no Parlamento Federal e também dar apoio às nossas candidatas eleitas aqui a distritais, que tem muita mulher bonita aí também, viu Daria? Muita mulher bonita concorrendo aí na política, mas nós estamos falando aqui não de aparência, nós estamos falando de propostas, de projetos e principalmente de conhecimento das causas, para que a gente possa realmente mudar essa política aí e melhorar a vida das nossas mulheres, melhorar a vida das nossas famílias. Vamos falar aqui, ele vai falar um pouquinho da importância da mulher na política e você vai finalizar aí com o empoderamento feminino. Ok. Pode começar. Bom, gente, primeiro me colocar aqui na situação em que eu vivo normalmente em casa. Eu tenho a minha avó, que é viva até hoje, com 91 anos, lá com a gente, minha mãe, ambas viúvas, a minha esposa, duas filhas, minha sogra. Então, você cuida desse tanto de mulher. Assim, a gente tem um contato e sabe exatamente da necessidade e da competência das mulheres e da necessidade delas de estarem dentro da política. Você faz política dentro de casa, né? Eu costumo dizer que a política começa dentro de casa. E o que a gente vê hoje aí fora, no que chamam de política, não é política, é politicagem, né? É você usar a política para ganhar dinheiro. E nisso, as mulheres têm que buscar cada vez mais entrar, não ficar como a gente escuta hoje, né? Não, não vou mexer com isso não, que isso aí só tem gente ruim, só tem, com perdão da palavra, só tem vagabundo, só tem bandido, etc. Não, tem que vir. Nós temos que vir, as mulheres têm que cada vez mais entrarem dentro da política e colocarem o seu sentimento, a sua postura, porque as mulheres são hoje, como a Dorinha falou, várias mulheres são pães, são pai e mãe, então elas sabem como trabalhar, sabem da necessidade de educar, sabem que a corrupção hoje é um dos grandes problemas do país, muito mais do que os homens que estão dia a dia no trabalho e não buscam isso aí. Então, cada vez mais é necessário que a mulher entre e trabalhe a política. Dentro da segurança pública, a gente costuma dizer que muitos aí criticam a situação do feminicídio e etc. Não, tem que ter sim, tem que ter essa proteção. É a proteção às nossas mães, é a proteção às nossas esposas, é a proteção às nossas filhas e mais do que isso, nós temos, nós precisamos, nós não temos, nós precisamos buscar meios e aí a gente não precisa inventar nada, buscar meios para que dê maior eficiência a essa situação. Tivemos casos gravíssimos nos últimos três meses aqui no Distrito Federal de feminicídio, situações absurdas que poderiam, muitas das vezes, não ter acontecido se a gente tivesse uma segurança pública eficiente, que nós não temos no nosso país. Então, a gente tive agora no Uruguai acompanhando, por coincidência, um caso específico de, não é Maria da Penha, mas uma lei similar a Maria da Penha no Uruguai. Em 24 horas, o agressor, que por coincidência era brasileiro, estava já condenado, usando tornozeleira e a pareja, a esposa dele, a companheira dele, com um celular, com um aplicativo, e esse aplicativo, se ele chegasse a mais de 100 metros dela, esse aplicativo já avisava a polícia, já fazia automaticamente o aviso à polícia e mostrava a localização do agressor. Então, a gente precisa de uso de tecnologia e de inteligência e de eficiência, porque se a gente não der eficiência à nossa segurança pública, que está muito ineficiente, todos nós sentimos isso, quem sofre somos todos nós, mas principalmente as mulheres, sejam elas filhas, sejam elas nossas esposas, nossas amigas, nossas mães, nossas avós, então a gente precisa mudar essa situação e temos como mudar, basta a gente querer ter vontade política para isso. Mas a segurança, eu costumo dizer que ela não foi feita para a mulher. Sim. Você vê que até no começo, já começa quando é pequenininho, a mãe compra roupa rosinha para a mulher e a azulzinha para o menino, não é isso? Do mesmo jeito, a segurança, o menino tem uma bola para brincar na rua, a mulher é bonequinha, fica dentro de casa. Então tudo já é preparado mais para o homem, a gente tem que reformular e eu tenho certeza que tem projeto nessa área para fazer uma modificação total nessa segurança. A gente sem segurança, a gente não consegue estudar, tudo é base, segurança também é base na vida da gente, porque como é que você vai ter como estudar e trabalhar, levar o filho na escola, se você não tem segurança? Hoje a gente vê o pai de família preso enquanto os bandidos ficam aí, então não está fácil. A gente está preso dentro de casa e os bandidos soltos na rua, como é que você faz um curso à noite se você não tem segurança para ir para o curso? Aí vem o feminicídio, o homem se sente dono da mulher, isso é desde o começo. E aí você vê quando chegam essas datas comemorativas, o índice aumenta, como você falou aí, esse ano já triplicou, do ano passado já está bem, eu vi uma reportagem falando sobre, do dia 24 até o dia 26, de agosto passado, foram nove estupros dentro de Brasília. Isso catalogado, né, Barinha? Pois é. Porque o estupro é totalmente subnotificado, por quê? O estupro tem três conteúdos muito complicados. O primeiro, existe uma grande parcela dos crimes sexuais que são cometidos por parentes dentro de casa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto muito grave nessa história, existe um grande número de estupros, de menores. E o terceiro ponto grave dessa história, que a ineficiência do Estado, ou seja, o combate é muito ruim, é muito ineficiente, então, muitas das vezes a pessoa se sente constrangida aí, porque ela vai se expor e a pessoa, e o agressor não vai ser punido. Então, ela vai ter que conviver com aquele agressor, então, ela resolve, a pessoa que sofreu agressão resolve nem ir à delegacia, nem ir procurar o apoio do Estado, porque o Estado não vai dar resposta. E digo mais, quem está em volta dessa pessoa que sofreu a violência também vai ser vítima do agressor, né? Exatamente. Olha, aumentou o ciclo de violência. Eu costumo dizer que quando a mãe é maltratada, espancada, né? A família inteira sofre, né? Toda a família é espancada. Eu vejo aqui em Brasília só tem uma única delegacia da mulher. Doutora Sandra Gomes, um beijo pra você, minha amiga. É eficientíssima, mas é uma única. A mulher, às vezes, não tem nenhum que comer. Eu moro na Samambaia, lá no morro, tem uns morros lá, porque tem um pessoal bem carente mesmo, gente. A gente tem que conhecer esse povo. É um pessoal que está sofrendo muito. O que acontece? Essa mulher não tem dinheiro nem pra comprar um pão pro seu filho. Ela vai ter dinheiro pra pegar um ônibus e ir lá pra delegacia da mulher denunciar? Não vai. Não vai. Ela fica lá e volta e quando volta pra casa ela não tem o dinheiro da passagem. É difícil. As delegacias também não tem uma estrutura pra que a mulher chegue e ela seja amparada. Não tem. Eu já vi, já estava, muitas vezes já aconteceu eu devo presenciar, está na delegacia por outros motivos, até visitando o Berneck. E você chega, a mulher toda espancada, toda chega, entra e fica ali fazendo a ficha, todo mundo olhando. Isso pra mim é humilhante demais. Então, eu sempre falo, um dos projetos mais importantes na minha candidatura é justamente esse. Organizar um espaço em cada ERA, em cada região administrativa, tem que ter uma casa de apoio pra mulher. A mulher tem que ter aqueles primeiros socorros feitos ali, daí, dali, ser encaminhada pra casa da mulher brasileira. O governo estava falando muito sobre a casa da mulher brasileira. Eu fui lá e assisti, algumas vezes, fui lá no aniversário de dois anos até, muito bonito, uma estrutura maravilhosa, mas fechou. Agora, por que fechou? Pô, isso é valorização a mulher, aí o governo vai criar 50% pra mulher, 50% das secretarias pra mulher. Mas cadê a casa da mulher brasileira que tem aquelas mulheres carentes que precisam realmente estar escondidas do seu algoz? Porque ela tem medo de voltar, porque ela sabe que, igual em muitos casos acontecem, a mulher denuncia e o cara não respeita e acaba matando ela. Não tem? É isso aí. Tem esse gargalo aí, ele tem que ser resolvido. Eu acredito muito que se a gente coloca um policial federal em cada gabinete, eu quero é ver se... O Werner falou do café, eu falo é do sono. Eu quero é ver se esses políticos, eles vão conseguir dormir direito, eles não vão arquitetar mais nada errado, eles vão ter medo. E a gente vai começar a dar o primeiro passo na moralização do nosso país. Deixa eu aproveitar aqui que a gente ia falar do empoderamento feminino, né, sua pauta aí. Como é que estão as mulheres aí dentro da Polícia Federal? Nós precisamos melhorar muito essa situação. Tivemos uma... Empoderar as mulheres aí, vai colocar lá nos gabinetes, infelizmente, só 13% do efetivo da Polícia Federal é de mulheres. Apenas 13%. É um número muito baixo. A Polícia Federal é predominantemente masculina. E vou mais além. Existe uma tentativa, a gente até combateu, entrou com o mandato de segurança contra isso, entramos até com um processo contra essa situação, de dificultar o ingresso de mulheres na Polícia Federal por meio da prova física. Então, eu vou citar o caso específico que nós ingressamos em juízo contra isso. No penúltimo concurso da Polícia Federal, nós tivemos a exigência da barra. E a mulher tinha que fazer a barra estática, ou seja, ela só permanecer durante 15 segundos presa, pendurada na barra. E aí, no meio da academia, durante o curso de formação, quebrando o edital, ou seja, do contra o edital, saiu uma norma dentro do treinamento da Polícia Federal, dentro da academia da Polícia Federal, falando que não, que elas teriam que fazer a barra por inteiro, ou seja, soltar o braço e puxar uma barra. Isso, para quem não tem treinamento, primeiro, barra é treino, gente. Então, a complexão física do homem é muito mais forte, muscularmente, do que da mulher, então o homem consegue, com treino, fazer mais rapidamente a barra. A mulher precisa de um pouco mais de tempo, normalmente, a mulher precisa de um pouco mais de tempo para fazer a barra, mas é treino. Então, você mudar a regra do jogo durante o jogo em andamento é um absurdo. Foi feito para dificultar a mulher a passar dentro da academia de polícia na prova. Então, nós ingressamos com ação e juízo para que isso fosse revisto. O juiz deu a eliminar, infelizmente, logo após, caiu a eliminar, o judiciário entendeu que poderia ser feito isso contra a lei, porque o edital faz lei entre as partes, se o edital falava que não precisava, não poderia fazer, mas essa é uma briga que a gente tem muito firme. Por quê? Porque para se investigar hoje, para se usar inteligência hoje no Brasil, é imprescindível a presença da mulher. É imprescindível. Hoje, uma polícia inteligente, que é o que a gente precisa, a gente não precisa de uma polícia 100% brucutu, 100% força. e a mulher precisa estar inserida dentro da polícia para que a gente tenha cada vez mais uma polícia mais inteligente. A gente precisa de todo o tipo de pensamento e todo o tipo de padronização e a gente precisa da mulher cada vez mais dentro da polícia para que a gente melhore. Equilíbrio, né? Tenha um equilíbrio e tenha uma polícia mais inteligente do jeito que o Brasil precisa. Está apoiando o nosso empoderamento, isso é muito importante. Gente, as pessoas têm que se empoderar, as mulheres, a gente está falando de empoderamento da mulher, a mulher tem que parar. Esse é síndrome de cinderela. Mulheres, pelo amor de Deus, isso acabou. Isso não quer dizer que eu não sou a favor da família, mas se o teu marido, o teu esposo te bate, te agride com palavras verbais, te proíbe de vestir uma roupa que você gosta, isso não é amor, isso é posse, isso é o primeiro sinal de violência. Então, não adianta. Ele me bate, mas ele não me deixa faltar nada dentro de casa. Ah, ele me bate mas ele é meu marido. É o síndrome de cinderela, isso tem que parar, gente. Essa síndrome de cinderela, tem muitas mulheres que ainda vivem e sofrem muito e acostumam, tá, viu? Tem mulheres que acostumam sofrendo, elas se acostumam, se acomodam porque ela não estudou, ela ligou só para cuidar dos filhos, não se empoderou. Aí a gente faz um trabalho de conscientização, de empoderamento através de palestras, a gente tem um grupo que trabalha isso daí, faz todo aquele trabalho de empoderamento, dá curso, mas o Estado não fornece, não dá aquela estrutura para a mulher continuar se sustentando, tendo dignidade, tendo seu salário, podendo comprar o que ela gosta, enfim, e poder até sair de casa, ter como se manter. O que acontece? Eu conheço milhares e milhares de mulheres que estão com a parede lotada de diploma e de diplominha que não serve de nada, só para poder encher linguiça, não ter um diploma direcionado. Agora tem uma questão ambiental, eu digo isso em Samambaia, tem a Chácara 3 Menina, uma chácara que é lindíssima, tem água passando o tempo todo no córrego, pode muito bem fazer trabalhos ali, artesanato, para a mulherada já vender ali mesmo, já fazer tipo uma exposição do que ela vende, do que ela fabrica e pode também fazer hortas, através das hortas que não vai ter o lance de agrotóxico, naturais, isso também vai contribuir. Então tem formas e formas e formas de continuar o estado da estrutura para a mulher, para que ela realmente se empodere, ela se sinta útil. e tem também aquela mulher que vem da lavoura, que não tem muito estudo, não tem muito preparo, é ótimo isso aí para elas, é fácil aprender. Então esse é o empoderamento que a gente precisa do apoio do estado, não adianta você trabalhar a consciência da mulher, a mulher, agora eu estou forte, o estado vai lá e na hora que ela começa a fazer aquele projeto lá todo, não vem as verbas suficientes, não vem o incentivo, enfim. É isso aí, agora a gente vai fazer aqui uma finalização bem legal, você vai deixar uma mensagem para as mulheres na política e você vai deixar uma mensagem para os homens que estão aí na política, viu? Ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Gente, mulheres, venham, se organizem, busquem melhorias e o que eu posso dizer para vocês é, tem concurso da Polícia Federal em andamento, o lugar de vocês é onde vocês sonham, onde vocês queiram estar. Então espero várias de vocês na Polícia Federal a partir de janeiro do ano que vem para que a gente tenha uma polícia mais próxima daquilo que a sociedade quer e mais eficiente e inteligente. Venham, vamos trabalhar juntos. Homens, não acho que a gente está querendo tomar o lugar de vocês, a gente precisa de vocês, a gente tem consciência que vocês conhecem mais políticas, já estão há mais tempo na história da política, nós estamos começando agora. A gente tem essa consciência, se tem uma ou outra que acha que está tomando, não é, não existe esse lance, a gente quer equilibrar, colocar homem e mulher como o Veneca acabou de colocar, tem situações que tem que ter a mulher junto, então por que que não tem na política também? A mulher tem que estar lá nos gabinetes ajudando, ela tem que, o homem pensar e a mulher lá concordar ou discordar, tem que ter esse equilíbrio para que haja respeito e acabe com esse sentimento de posse, de achar que só o homem manda e não é, começa pela política também, é a política que a gente tem, começa dentro de casa, e aí o resto fica mais fácil. É isso aí, vamos deixar aí o número de vocês, né? Isso. O número de vocês e as redes sociais. Bom, eu estou candidato a deputado federal, dá uma olhadinha lá nos nossos projetos, é www.frentelavajato.com.br e meu site é www.flaviovernec.com.br dia 7 de outubro, pense direitinho, vamos colocar policiais federais dentro do Congresso Nacional, aqui no Distrito Federal é Flávio Vernec, 31, 31. Isso mesmo, esse projeto dos policiais federais é fundamental, tá? Só para completar o que ele está falando, é fundamental, como ele falou, a frente dos policiais federais, ela está realmente colocando um policial em cada cidade, em cada capital, não é isso? Estado. Cada estado. Em Brasília é Flávio Vernec, 31, 31. E tem Dorinha, sou do Movimento Acorda Sociedade, estamos aí, as minhas redes sociais são Dória Freitas, Instagram, Dória Freitas também no Facebook, muito simples, muito fácil de conhecer meus trabalhos, a gente está aí para fazer a mudança, o meu trabalho é justamente sem dinheiro, para que dinheiro na política? A gente tem que usar é sola, suor e sapato. não é isso? Campanha 3S, Dorinha, saliva, suor e sola de sapato. E olha que do jeito que eu falo muito, eu falo muito, mas o pouco que eu estou conquistando que está trabalhando comigo é sem eu dar um centavo, porque eu não tenho, a gente está trabalhando uma política, não é politicagem, eu me sinto vitoriosa cada vez que eu converso com um cidadão e tento mostrar para ele que ele tem que se valorizar e essa construção tem que ser feita mesmo após esse período eleitoral, que é política, a gente faz é todo dia, não só na época da campanha. E vocês, na ação brasileira, vocês se conscientizem disso, que vocês, o poder emana do povo, basta o povo aprender a pensar, analise, veja a ficha de cada candidato, que vocês vão ter uma noção de quem realmente está aí para mudar ou quem está aí para continuar fazendo, ser mais dos mesmos, tá? o meu número é 3151, deputada distrital, estamos aí nessa luta e eu não vou desistir. É isso aí, programa Mulheres em Foco do Distrito Federal, como disse a Dorinha, veja a ficha aí do seu candidato e da sua candidata, porque nós estamos aqui lutando pela paridade, né, entre homens e mulheres e nós falamos aqui da participação de movimentos sociais aí no combate à corrupção, meio ambiente, empoderamento da mulher, mulher na política, política, falamos um pouquinho aqui de meio ambiente, previdência social, sabemos que o Brasil tem muita coisa para cuidar, mas eu espero, né, que esse programa tenha contribuído com você aí, eleitor e eleitora, para que vocês possam votar consciente. E você queria deixar alguma coisa? Não, eu queria só falar, gente, pessoal de Samambaia, pessoal que quer alguém que tenha condições, tenha capacitação, que esteja buscando sempre mudança, vota aqui, ó, 3151, vote na Dorinha, que o gabinete dela vai estar sempre aberto para novas ideias e ela vai ser uma incansável fiscalizadora do GDF, porque, gente, hoje tem muito candidato aí que só está defendendo o seu próprio contrato com o governo, né, Dorinha não, vai defender todos nós. Isso mesmo. É isso aí, o apoio masculino aí à nossa querida candidata, deputada distrital, Dória Freitas, são exatamente 12 horas e 48 minutos, nós terminamos aqui o nosso bloco, Mulheres em Foco do Distrito Federal, candidata 2018, dizendo, vote consciente. É isso aí. É isso aí, obrigada, Cláudia. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia.